Gente, nós tá aqui, ó, Julia e a Camille vai nadar, depois alguma delas vai gravar pra vocês verem eu nadando. A gente vai mergulhar aqui pra vocês verem, então. É, olha o tempo, gente. Vai, Kathleen, bota a nós. Vai. Deixa eu gravar o tempo. Vai, agora eu com a Julia, depois eu com a Camille. Deixa eu, vai, Kathleen. Um, dois, três. Cara, tá quieto. Gente, se eu tiver me tremendo é que eu tô com um pouquinho de frio. Vai eu com a Kaone, Ju, vai lá gravar. Gente, eu tô tremendo demais. Tá mesmo? Gente, olha isso. Então vai lá, eu tô com a Kaone, Ju, comigo. Vai, Pessoa. Vai, Pessoa. Vem, chega aqui mesmo. Dois, dois, dois. Aê. Mano, gente. Agora eu vou, deixa eu ir sozinha. Vai, Galerinha. Ai, gente. Tô, vai, Tchucho. Merda. Vou gravar a Jaxada, hein, gente. Não, você tá sozinha. Não é a prova da água, seu celular. É sério? É sério? É, não. É a prova da água. Então, gente, esse foi o vídeo. Agora é mais tarde de brincar. Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostou. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E ativar a sininho da sininho para se inscrever, assim que não perder nenhum vídeo. Um beijão. Até o próximo vídeo. E ativar a sininho da sininho da sininho da sininho.